Cinco coisas que a gente pode faria no mar. Sim, pode ir aí comprar uma bebida para mim? Para mim? Sim, claro. Estou no lugar. Estou no lugar. Aí está. Olha assim. Segunda coisa. Ele manda você editar o machete. O filho, pode editar o machete? Não, pai. Entra ali. Vai. O filho. Foi. Agora pode ir comprar a vó de piscar flor? Claro, pai. Não é problema. Que choque. Que choque. Que choque. Deixa eu mandar com o braço. Já para que isso aqui não está. Pronto. Tore, mas pai. Tore, mas pai. Tore, mas pai. A gente vai fazer isso, mas por favor. Não, por agora não. Terceira coisa. E o jogo está aqui. Por exemplo, pode ajudar. Estava mal. Pega essa porcaria, porque ela é móvel, já pisou. Pronto, tá bom. Arroba a droga. Filho! Não chatei. O que é que você está fazendo? Não, só que eu guardei muito na mão. Vê? Ah, deixa eu ver aí. Quarta coisa. E mandar você ir para a escola. Ah, filho, vá para a escola. Ok. Ah, deixa eu comprar aqui. Acho que já tem que ser assim. Primavera. Ah, já deixei. O que é que夕icitamos? Algo... Acabou com a sua barriga de bolsa, mas fininhos. Quinta e última coisa. Vou mandar você fazer o jantar em vez de outro. Alfie, pode comprar aqui uma casa para fazer o jantar. Se não tem pra gente comprar as coisas. Ok, pode pegar. É só duas neves. O que é assim? Eu vou lá. Eu tenho alguma coisa. Eu não vou ter que arranjar isso. Senhora, até você não tem nada. Eu tenho que ir. O que é que é que é que é que é muita coisa? E aqui, aqui na outra. Não tem nada nesta. Nossa senhora eu pegar aqui. Tem nada. O que aconteceu aqui? Tchau. 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 Até a próxima e fui.